Conheça a belíssima Piton Verde Arborícola Australiana, tá? Eu sei que você vai se perguntar, poxa, essa aí não é verde, cara, isso aí é amarelo, alaranjado, mas não é verde. Calma, ela vai ficar verde quando adulta, quando o filhote, ela tem outra coloração, eu vou explicar daqui a pouco. A Piton Verde Arborícola Australiana, não ocorre só na Austrália, é conhecida pelo nome científico de Moreleia viridis, e é uma espécie de Piton, ou seja, não é peçonhenta, tem a identição áglifa, e pode ser encontrada na Nova Guiné, em várias ilhas da Indonésia, na península do Cabo York, na Austrália, é exclusivamente arborícola, e com uma cor verde distinta, quando adulta. Atualmente, nenhuma subespécie desse animal é identificada. O tamanho dela, quando adulto, chega aí a 90 ou 1 metro e 20, 90 centímetros a 1 metro e 20 de comprimento, e pode atingir ali cerca de até 2 metros, mas em causas um pouco extremos. E consome pequenos mamíferos, é, ela adora animais de sangue quente, tais como roedores, e também aves, mas pode comer répteis. Bom, eu sei que você deve estar se perguntando, peraí, 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 você acabou de colocar um vídeo falando da periquitambóia, que é a nossa esmeralda arborícola, que é igualzinho a esse bicho aí. Sim, mas a nossa tem o nome científico, a periquitambóia, de coralos caninos, ou a coralos batese, as duas podem ser chamadas de periquitambóia. Só que as duas são boides, ou seja, são parentes das gibóias, das sucuris, das epícrates, é, meu irmão, e não são pítons, e elas colocam o filhotinho na cinteirinho. Ah, mas a píton não, a píton coloca ovos. Então a moreleia virides, que é essa do vídeo agora, que apesar de ser muito parecida com a nossa periquitambóia, não é uma boide, é uma pitonide, é uma espécie de píton, e coloca ovos. Isso é uma convergência evolutiva, eu vou explicar melhor daqui a pouco, porque realmente elas são muito parecidas. A píton verde arborícola coloca de 10 a 25 ovos, e os recém-nascidos são normalmente cor de limão, com as risquinhas irregulares, com manchas púrpuras, meio acastanhado, embora alguns indivíduos um pouco dourados e cor de laranja possam surgir em algumas linhadas. Conforme ela vai crescendo, ela vai ficando mais esverdeada. Caraca, igualzinha a periquitambóia. As duas ocupam as árvores, as duas são verdes, e as duas o filhotinho tem uma coloração diferenciada. Além disso, até a alimentação é semelhante. Chama-se convergência evolutiva. As duas de fato são muito parecidas, mas olha a piton verde australiana, quer dizer, vou chamar de piton verde. Olha a foceta desse animal. A foceta supralabial, que é aquela que tem em cima, ela não é completona, ela não fecha toda, ela não é fechadinha. Já a foceta supralabial da periquitambóia, da nossa, verde esmeralda, ela fecha todinha. A foceta é completa. Isso é uma das maneiras de ver uma foto e distinguir as duas. Não, tem mais coisas. Espera aí. A piton verde australiana, a piton verde, ela tem essa coloração, quando verde, ela tem umas pintinhas diferenciadas, essa pintinha azulada, um pouquinho de amarelo. Enquanto que a nossa periquitambóia, se ela for uma coralus caninos, ela vai ter esse rajado, e não necessariamente a linha, e se for uma coralus batese, ela vai ter essa linha. Mas a periquitambóia, como eu disse, apresenta a foceta labial, desculpa, foceta supralabial completa. Enquanto que a piton verde não. E o focinho dela parece mais um dragãozinho, tá vendo? Lembra um dragãozinho? Ela parece mais bonitinha, o rosto. Mas a coloração empate. E tem mais, as duas vão apresentar filhotes que mudam a coloração. Com o passar do tempo, as duas, os dois filhotes vão mudando. Mas eu acho que o filhotinho da piton verde é mais bonitinho. Ele tem uma variação maior. O da nossa, periquitambóia, que é uma boide, não bota ovos, o filhote já sai inteiro, é vivípara. O filhote, ele também pode ser avermelhado, pode ter algumas variações, mas não tanto quanto os filhotes da piton verde. E as duas ocupam o mesmo nicho ecológico, cara. O mesmo nicho ecológico. Consomem o mesmo tipo de alimentos, só que uma está aqui no Brasil, na Amazônia, e a outra está lá, na Austrália, Nova Guiné, e etc. E a convergência evolutiva é muito, muito sinistra. Eu vou falar mais um pouco sobre isso, e por isso, eu peço que você se inscreve aqui, cara. E vem com o Biologo Henrique para a gente ver um pouco mais da beleza deste lindo animal. Bora? Spartans of Science. Tanto a nossa periquitambóia amazônica quanto a piton verde ocupam o alto das árvores, são serpentes arborícolas, e são especializadas basicamente no mesmo tipo de alimentação. Claro, uma aqui na América do Sul, e a outra lá para a Austrália, Nova Guiné, e etc. O dente delas, tem uma especialização, sendo que o dente da Coralus Caninos é mais sinistro, da periquitambóia, a dentição é bem pior, um acidente com ela é pior. Mas o dente da piton verde não fica muito atrás, não. Dá para ver que é uma certa especialização, mas não apresenta em si uma grande heterodontia, ou seja, não é um dente tão diferenciado. Mas dá para ver que na pontinha ele é um pouco maior, mas na Coralus Caninos, na nossa periquitambóia, caramba, isso aqui dá para ver nitidamente que o dente da frente, ali os dentes da frente, são bem maiores. Assista o vídeo da Coralus Caninos, dá uma olhada lá como eu expliquei essa dentição, você vai gostar bastante. A piton verde, ela é um pouco menos pesada do que a periquitambóia, e também é muito utilizada pelos criadores, pela galera que gosta de pets, que gosta de ter cinema de estimação. bota ovos, cara. Então assim, quando bota ovos, tem uma facilidade grande de você cuidar desses filhotinhos e vender, vender os ovos. Você coloca lá numa areia especial, num local com uma temperatura ideal, e você vai conseguir reproduzir esse animal fácil, fácil. É um animal muito querido pelos pets, justamente devido a essa variação de coloração do infanto para a fase adulta. Agora, o legal da discussão aqui, dentre as duas, é ver que existe essa convergência evolutiva, porque são animais diferentes. Veja, a nossa periquitambóia é parente da sucuri, é muito mais próxima à sucuri, e no entanto ocupa o nicho ecológico de estar lá no alto das árvores, se alimentando de mamíferos e aves, e repte, se der bobeira ou algum anfíbio que der mole, com uma foceta supralabial muito especializada, característico daquele animal que preda organismos de sangue quente, e a píton verde que está lá no outro lado do planeta, a mesma coisa. Claro, a foceta supralabial dela não é completona, mas é grande, é bem desenvolvida, e também demonstra que esse organismo é especialista em se alimentar de outros organismos de sangue quente. E a coloração verde, cara, bom, você está no alto das árvores, você está lá no docel, óbvio que se você for verde fica mais fácil de se esconder, quer dizer, fica mais difícil de te achar. Ah, mas peraí, Henrique, e lá o amarelo, e lá o laranja do filhote, nhanh, 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 olha, geralmente serpentes que são muito aposemáticas, que são muito chamativas como um vermelho, ninguém gosta de se meter muito porque geralmente é uma serpente peçonhenta, então isso pode ser uma medida de proteção. Além disso, essa convergência para se tornar dois organismos verdes e ter uma variação ontogenética, ou seja, quando o filhote de uma cor amarelada, laranja, limão, para se tornar verde depois, bom, isso pode estar atrelado ao pigmento que é semelhante para que ele se torne verde depois, e houve essa conversão, cara, elas são muito parecidas, é só um especialista mesmo para dizer qual é qual, quer dizer, agora você também é especialista, não, você seria capaz de dizer aqui nessa foto qual é qual, qual dessas é a piton verde e qual dessas é a coralus caninos, fala para mim aqui, escreve aqui embaixo, eu queria saber também a sua opinião, qual das duas é mais bonita, ou se é um empate, o que você acha, uma ou outra, mas é muito interessante entender que as duas ocupam o mesmo nicho ecológico, sendo serpentes diferentes e convergiram para a mesma adaptação, sinistríssimas e lindas demais, então com vocês eu fecho o vídeo aqui da piton verde, moreleia virilis, que balbúrdia, cara, esse animal é bonito pra caraca, meu irmão, fala a verdade, moreleia virilis, a piton verde, meu irmão, que é igualzinho a piriquitambóia, balbúrdia, suiz, biocruz, utantã, universidade para todos, ICN, bio, Ibama, e Vital Brasil também é uma homenagem aqui ao Vital Brasil, waar? themina, e e A CIDADE NO BRASIL